RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Segurança Pública, professora da Escola Municipal Grande Oriente na Zona Norte é agredida por irmã de aluno. É o segundo caso de agressão a professores em menos de uma semana aqui na capital. Empresa do grupo CCR vence leilão para concessão da rodovia de integração do Sul. Confira como fica o tempo nas principais regiões do estado nesta sexta-feira, feriado de finados. Começa agora o Jornal da RDC. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite. Em menos de uma semana, duas professoras foram agredidas em Porto Alegre. Na noite de ontem, uma professora da Escola Municipal Grande Oriente na Zona Norte aqui da capital levou socos da irmã de um aluno e quebrou os dentes. As aulas foram suspensas nesta quinta-feira. Faixas pretas foram colocadas em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental Grande Oriente no bairro Rubemberta, amanhã desta quinta-feira. Nelas estão escritas frases como o professor não é inimigo, chega aonde vamos parar. A escola tem cerca de mil e trezentos alunos que se mobilizaram para pedir mais paz. Queremos mais, queremos mais, justiça, justiça. Toda a confusão começou quando a professora veio até aqui à rua para chamar os alunos para que eles entrassem no colégio. Mas a irmã de um dos estudantes não gostou dessa cobrança. Então ela se levantou e deu um soco na boca da professora. O sentimento é que a gente tomou os olhos por ela por causa que ela é uma professora boa. A gente vai protestar por causa que isso foi uma injustiça com a professora. Porque ela veio aqui para trabalhar, para ensinar a nós e tal, e daí fazer essa injustiça com ela. Ela é uma professora triboa, conheço ela desde pequena, desde quando entrei no colégio e ela nunca fez mal para ninguém. A professora trabalha há 36 anos como educadora e é coordenadora pedagógica nesta escola há quatro anos. Após a agressão, ela foi até a delegacia onde registrou um boletim de ocorrência. Também foi atendida no hospital de pronto-socorro e liberada. A diretoria da escola realizou uma reunião e decidiu suspender as aulas durante toda esta quinta-feira. Nós estamos tentando minimizar a situação e tentar atender as reivindicações que são da comunidade e da mantenedora da escola. Os pais dos alunos ficaram transtornados com a agressão e muitos foram à escola hoje e organizaram uma caminhada nesta tarde. Foram distribuídas cartulinas para os alunos criarem cartazes para a manifestação. Quando eu iniciou a escola, a escola não era assim, era uma escola calma, um lugar calmo. E agora está num lugar assim que, né, esses dias que tinha até um menino armado aí. Mas graças a Deus não aconteceu nada, né. Mas os professores também estão em perigo. Nossos filhos, os professores, ele, por exemplo, ele tem cinco anos de idade. Eu trouxe ele e eu tinha para ver se tinha aula e o que aconteceu? Ah, não vai ter aula. E ele perguntando, mãe, na minha escola tem bandido? Vamos reagir. Porque não é a primeira vez, né. Já entrou uma menina com faca na escola, dentro da mochila. E se essa mulher que está desmonteada pegasse um filho nosso, um pai, ou viesse até a armada, a gente vai reagir. A Secretaria Municipal de Educação declarou em nota que a professora foi acompanhada pela Guarda Municipal para receber atendimento médico e registrar a ocorrência. A ESMED considera inaceitável atos de agressão na comunidade escolar. E um caso muito parecido aconteceu na quarta-feira da semana passada em uma escola municipal na Lomba do Pinheiro, zona leste de Porto Alegre. Uma professora também foi agredida com socos e chutes pela irmã de um aluno que havia sido suspenso da escola e só poderia retornar com a presença de um responsável. Eu levei dois socos no rosto e chute, pontapé e tudo mais, até que alguém tirou ela de cima de mim. Mas foi uma situação muito violenta. Um mês atrás, uma outra mãe também se sentindo injustiçada, tentou me agredir, me deu um arranhão, me deu um soco no braço, mas foi em menores proporções, mas já foi o começo. Cada um que se sente injustiçado vai na escola, bate no professor, às vezes sem nenhuma razão aparente, que nem o caso de ontem, né? Quer dizer, tu estava fazendo o teu trabalho, o que eu estava fazendo também era o meu trabalho. Nada mais do que isso. E dentro do ambiente que tu trabalha, que tu deveria estar segura, tu é atacada dessa maneira. Então é um momento muito triste, que eu vejo com muito pessimismo. O que todos querem é justiça e uma atitude da Secretaria de Educação. A mantenedora tem sim que tomar uma providência, porque nós somos servidores, né? Nós somos trabalhadores, nós estamos lá fazendo o nosso trabalho e nós não somos saco de pancada de ninguém. A Polícia Civil está investigando os dois casos para dar uma resposta à sociedade. E foi realizado na manhã desta quinta-feira o leilão para a concessão das BRs 101, 290, 386 e 448 no Rio Grande do Sul, conhecida como a Rodovia da Integração do Sul. A vencedora foi a Companhia de Participações em Concessões, que ofereceu a menor tarifa básica de pedágio, R$ 4,30. A concessão vai atravessar 32 municípios gaúchos. De acordo com o Programa de Exploração da Rodovia, serão investidos mais de R$ 7,8 bilhões e custos operacionais de R$ 5,6 bilhões. Além disso, é previsto R$ 53 milhões para pesquisas de desenvolvimento tecnológico. Todo esse investimento vai trazer uma geração de empregos para cerca de 4 mil pessoas e mais 8 mil empregos indiretos. Já para os municípios, está sendo estimado um retorno de impostos de cerca de R$ 1,3 bilhão. Isso ao longo dos 30 anos de concessão. Sobre os investimentos de infraestrutura, O programa prevê 608 quilômetros de novas faixas, 76 quilômetros de novas faixas laterais, 85 novas interseções, mais 32 passarelas, 59 melhorias em acessos, iluminação nas travessias e também nos outros trechos. Esse trecho também vai contar com 7 praças de pedágio. Na BR-101, em Três Cachoeiras, na BR-290, em Santo Antônio da Patrulha e Gravataí e na BR-386, nas cidades de Montenegro, Paverama, Fontouro e Xavier e Victor Greff. Manoela Veiga para o Jornal da RDC. E atenção moradores do bairro Petrópolis e arredores. A partir de amanhã, a Avenida Lucas de Oliveira terá bloqueio total na altura do número 1955. O Departamento Municipal de Água e Esgotos informa que vai realizar uma obra na rede de esgoto neste trecho durante o feriadão de finados. O acesso será limitado ao transporte público e moradores da área terão o acesso orientado no local. A previsão de término da obra é ao fim deste domingo, dia 4. E também amanhã começam as alterações no trânsito no entorno da Orla do Guaíba para a realização de evento automotivo no dia 10 de novembro. As avenidas João Goulart e Edivaldo Pereira Paiva ficarão totalmente bloqueadas. Desvios poderão ser feitos pela Rua General Bento Martins. Também terá bloqueios em outras ruas e avenidas da capital até o dia 13 de novembro. Mais detalhes no site da Empresa Pública de Transporte e Circulação www.portoalegre.rs.gov.br.epTC Mercado de trabalho. Nesta segunda e terça-feira, o Cine Municipal fará o encaminhamento para os interessados em 19 vagas de trabalho. Há oportunidades para 14 áreas, com destaque para mecânico de automóvel, com 3 vagas. Os interessados devem comparecer à unidade do Cine, localizada na esquina das avenidas Mauá, com a Sepúlveda, no Centro Histórico de Porto Alegre. O horário de atendimento é das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. E a procura por intercâmbios vem aumentando nos últimos anos. Além da possibilidade de conhecer um novo lugar e uma nova cultura, o intercâmbio é uma viagem educacional, além de uma experiência inesquecível. Cada vez mais as pessoas querem viajar. E os motivos são diversos. Umas querem mesmo é fugir dos problemas do Brasil. Outras aprender uma nova língua, conhecer diferentes lugares e ainda há quem queira conciliar os estudos com o trabalho fora do país. Todos os intercambistas vivem uma experiência única, que fica marcada na memória e nas fotos. Só no ano passado, mais de 300 mil pessoas fizeram o intercâmbio. Eles viajaram principalmente para os Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Irlanda. Mas o destino mais procurado segue sendo o Canadá. Que foi o destino escolhido pela Nicole, que passou oito meses em Toronto, onde estudou inglês e teve ainda a oportunidade de trabalhar. Foi muito positivo, foi na verdade um divisor de águas da minha vida, porque eu nunca tinha ficado longe de casa, não sabia o que era pagar um aluguel, pagar uma conta, não sabia nada. Então eu amadureci muito e foi tranquilo, assim, conciliar. A gente ficava cansada, porque todo mundo está numa situação que tu quer aproveitar ao máximo. Então tu não vai só estudar, trabalhar, tu vai estudar, trabalhar, tu vai sair com seus amigos, tu vai com seus pontos turísticos, vai fazer tudo. Era cansativo, mas a gente brincava. Quando eu chegar no Brasil, eu durmo, não tem problema. Então a gente conciliava tudo. A meta é sempre aproveitar ao máximo. E a busca por intercâmbio aumentou 20% de 2016 para 2017. As viagens custam, em média, 10 mil dólares. Mas esse valor depende muito do destino e do tempo que o estudante vai ficar. Intercâmbio tem que ser entendido como educação internacional. Então, assim, hoje em dia, não só os pais estão proporcionando para os filhos esta educação internacional, que na verdade é uma abertura de horizontes, né? Não é só o aprendizado do idioma, que esse, claro, esse é fundamental. Mas é a convivência entre vários povos, é absorver novas culturas. Hoje, existem milhões de formas de se planejar, antecipadamente se planejar e fazendo uma poupança ou até pagamentos muito a longo prazo, né? A gente tem aí até em 24 vezes. Então, assim, existe, eu acho, uma ideia de que o intercâmbio é caro, mas na real, se tu vai fazer aí um orçamento, ver formas de pagamento, é acessível, sem dúvida, para a classe média, é muito acessível. A Natália está se preparando para o próximo intercâmbio. Ela se organizou financeiramente durante quatro anos para poder embarcar no próximo dia 2 de novembro para a Austrália, onde vai fazer um curso de comércio exterior e trabalhar. Quando eu fui primeiro para o Canadá, quando eu tinha 15 anos, eu fiz um intercâmbio para estudar inglês por um mês. Depois eu fui fazer um high school nos Estados Unidos, passei 10 meses viajando lá, viajando não, estudando lá. E depois eu ganhei um intercâmbio da faculdade para estudar na Costa Rica. Agora é um intercâmbio diferente, que eu vou de estudo e trabalho. Então, além de aprender novos conceitos, novos conteúdos, eu vou também trabalhar. E eu acho que essa é uma experiência diferente e eu estou louca para ir já. Quem pretende fazer um intercâmbio, o ideal é buscar uma agência comprometida para depois não passar por problemas. E depois de tudo decidido, é hora de arrumar as malas e com as passagens em mãos, aproveitar uma viagem inesquecível. 22 horas e 19 minutos, neste momento, 18 graus é a temperatura aqui em Porto Alegre. O Jornal da RDC volta em instantes, não saia daí. Estamos de volta com o Jornal da RDC. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo nosso site, que é o www.rdctv.com.br, Facebook, Twitter e Youtube, rdctv digital. Não esqueça também de seguir a nossa emissora no Instagram. Por lá nós compartilhamos diariamente fotos e vídeos dos nossos bastidores. E a 64ª Feira do Livro de Porto Alegre abriu ao público nesta manhã. A solenidade oficial de abertura aconteceu hoje à noite. Serão 18 dias de feira com mais de 600 atividades. O evento, que é referência no cenário nacional, vai contar ainda com espaços para debates de temas da atualidade. Neste ano, a Feira do Livro vem com o tema Livro Livre, um mundo na praça. E é com esse tema que o atrativo cultural busca resgatar a simples, mas valiosa tradição em sentar num banco como esse daqui, apreciar uma boa leitura, é claro, na Praça da Alfândega, onde acontece a feira todos os anos. A solenidade de abertura aconteceu na noite desta quinta-feira no Teatro Carlos Urbim e contou com a participação de autores, editores e autoridades. Maria Carpe, a patrona da feira, falou sobre a importância desta iniciativa que fortalece a cultura e evidencia escritores nacionais e internacionais. É um encontro do escritor com os leitores. Isso é muito importante, essa inovação da feira de trazer o escritor para o leitor. É uma leitura ao vivo. Então, a expectativa é uma das melhores possíveis. A programação está bem consistente, conversando com o momento atual, bem conectada. Vai trazer temas para debater, porque a feira do livro é um lugar muito oportuno para a gente ter uma troca de ideias, debates. A feira do livro acontece até o dia 18 de novembro. O evento é 100% gratuito. E atenção para esta informação. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, recomenda a atenção redobrada para quem vai viajar de avião neste domingo. O horário de verão entra em vigência da meia-noite do dia 4, o que pode acarretar em algumas confusões com o relógio. As passagens para domingo, mesmo que compradas antes do dia 4 e do início do horário de verão, portanto, cumprirão a hora impressa na passagem. A ANAC recomenda aos clientes sanar dúvidas diretamente com as companhias aéreas. E os órgãos municipais que prestam serviços essenciais na capital vão atuar em regime de plantão nesta sexta-feira, feriado do dia de finados. As linhas de ônibus da capital operam com tabela horária de feriado. Os táxis circulam com bandeira 2. O trânsito e o transporte coletivo terão esquema especial nas áreas dos cemitérios. As informações sobre os horários das viagens podem ser consultadas no site da EPTC. O DMLU trabalha normalmente com todas as coletas durante o feriado. Os prontos atendimentos e hospitais do município permanecerão abertos 24 horas para atender a população. As unidades de saúde estarão fechadas. Os serviços retomam o funcionamento regular na segunda-feira, dia 5 de novembro. E o programa Cruzando as Conversas de hoje vai debater se os alunos devem denunciar manifestações políticos partidárias dadas em salas de aulas pelos professores. O assunto veio à tona depois que a deputada estadual eleita pelo PSL em Santa Catarina, Ana Caroline Campagnolo, declarou que os alunos devem filmar e denunciar professores que se manifestarem ideologicamente em salas de aula. O tema é bem polêmico e vai ao encontro do projeto de lei Escola Sem Partido, que já foi pauta no Cruzando as Conversas. A jornalista Carla Bisol será a mediadora deste debate, que começa logo após o jornal da RDC, então não perca. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta sexta-feira feriado de finados. Amanhã as temperaturas se elevam, mas ficam amenas. Porém, ainda há instabilidade sobre o Rio Grande do Sul, então vamos acompanhar as mínimas e as máximas. Em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, faz frio pela manhã, 12 graus. À tarde, a máxima chega aos 26, com o sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Como em Erechim, no norte. Por lá, a temperatura varia entre 12 e 28 graus. Mínima de 10 e máxima de 26 graus em Bento Gonçalves, na Serra, com sol e pancadas de chuva. Em Rio Grande, o sol também aparece, mas pancadas isoladas não estão descartadas. Típicas, claro, do dia de finados. Mínima de 12 e máxima de 17 graus. O tempo fica firme somente em Cruzalta, no noroeste. Por lá, a máxima chega aos 25 graus. Estamos aqui já com o Cadu Oliveira para atualizar o dia da dupla Grenal. É isso mesmo, Cadu? Boa noite. Boa noite, Fabiane. Boa noite a quem nos assiste. Pois é, o Grêmio hoje teve uma notícia ruim, né? O seu goleiro Marcelo Groi, que sofreu pancadas dos jogadores argentinos na última partida, na terça-feira. Teve duas costelas fraturadas e está fora dos jogos do Grêmio nessa temporada. Só para o próximo ano é que o Marcelo Groi estará aí à disposição do time de Renato Portalupe. Mas o Grêmio está nessa tentativa de reverter os pontos aí em relação aos jogos, incidentes do jogo da última terça-feira contra o River Plate. na possibilidade de que o Grêmio consiga, através dessas medidas que serão julgadas pela Comebol. E a última informação estava marcada para sábado, esse julgamento, uma e meia da tarde. Ele foi antecipado para amanhã. Então o Grêmio amanhã saberá se consegue ou não reverter esses pontos e participar da final da Libertadores da América. Mas o presidente Romildo Bolzã, hoje pela manhã, deu uma coletiva à imprensa exatamente falando sobre esse assunto. O que está em jogo aqui são valores muito mais profundos do que propriamente o resultado de campo que empatou. O que está em jogo aqui é a integridade do futebol. O que está em jogo aqui é a moralidade do futebol. O que está em jogo aqui é não ser esperto, é não ser malandro, é não meter um boné na cabeça para não ser reconhecido, para transgredir. O que está em jogo aqui é a honra, a dignidade do campeonato. É a honra e a dignidade da competição, da própria Comebol, a qual estamos num processo de reconhecimento da sua reinvenção. Mas o que aconteceu aqui foi a infringência do regulamento do código disciplinar da Comebol, no sentido de que havia um técnico do Rio que estava suspenso. E ao estar suspenso, participou da partida. Participou da partida de uma maneira direta, com a conivência, com a concordância, com o planejamento, com tudo aquilo que diz respeito às suas atividades patrocinadas pelo clube, pelo River Plate. A ansiedade que o Grêmio tem em relação ao julgamento, que aconteceria então no próximo sábado, a uma e meia da tarde, ela foi antecipada a decisão para amanhã. O Grêmio recebeu um comunicado há poucos instantes atrás, que o julgamento, a decisão vai acontecer amanhã. Então amanhã o Grêmio sabe se terá a possibilidade ou não de disputar a final da Libertadores da América. A Comebol se sabe, que tem todos os interesses aí, argentinos, a expectativa é que o Grêmio consiga. Mas eu entendo como muito difícil essa decisão. Tudo indica que o Galeardo técnico será punido, o clube será punido, mas será mantida aí a decisão entre River e Boca. O Boca que garantiu ontem, com o empate diante do Palmeiras, em 2x2, havia ganho em Buenos Aires por 2x0. Mas vamos torcer, né? Se seguir o regulamento, o Grêmio poderá ter essa possibilidade aí de disputar a reversão dos pontos em relação à derrota para o River na última terça-feira e participar da final da Libertadores da América. Bom, falando em argentinos, o Grêmio teve o seu zagueiro argentino convocado para os amistosos da seleção argentina. E foi convocado pela seleção argentina para os jogos contra o México. Ou seja, vai desfalcar o Grêmio em três jogos. Jogos contra o São Paulo, contra a Chapecoense e contra o Flamengo. Bom, o Internacional tem esse jogo no próximo domingo, que é um jogo fundamental para o Internacional e não terá dois importantes titulares, cumprindo suspensão automática. Pela primeira vez o Inter não terá juntos Rodrigo Dourado e Edenilson. Já estão definidos seus substitutos. O Gabriel Dias será o substituto do Rodrigo Dourado e o Alain Costa será o substituto do Edenilson. Esse jogador, o Juan Lano, melhor dizendo, que é um jogador de muita técnica, de muita qualidade, mas que não tem sido aproveitado no time internacional. Por um outro lado, terá a volta do seu seu travante, Ledo Damião, o que é uma segurança para o Internacional. O Internacional também vai enfrentar um Atlético Paranaense, que ontem garantiu a sua classificação e é um dos semifinalistas da Sul-Americana. Significa dizer, e já confirmado pelo técnico do Atlético, que virá com o time reserva. Porque o foco principal do Atlético Paranaense é esse jogo na próxima quarta-feira semifinal contra o Fluminense, dois brasileiros, nessa semifinal da Sul-Americana. Ou seja, o Internacional terá pela frente, então, um time reserva do Atlético, que é muito forte dentro de casa. Fora de casa, nunca venceu nesse campeonato brasileiro. E enfrenta o Inter, que é o time de melhor aproveitamento, jogando em casa na competição. Então, o Internacional pode ter essa facilidade nesse jogo do próximo domingo. Está certo, Cadu. Muito obrigada pela participação. E o Jornal da RDC termina aqui. Fique agora com o programa Cruzando as Conversas, claro, com um tema bem polêmico. Uma ótima noite para você aí de casa e até amanhã. Boa noite a todos. RDC-TV. O Rio Grande se conecta aqui.